...pelo menos umas 110 mil pessoas no Maracanã. Apesar do zero a zero, nada conseguiu tirar o brilho da festa. Depois do Carnaval, com certeza, o Fla-Flu é a maior festa do povo. O palco para o espetáculo é o velho Maracanã querido por todos. Independente de sexo, idade, classe social, religião ou raça, o estádio Mário Filho faz a festa da galera. E para o tradicional clássico, os torcedores não poupam esforço. Tem gente de tudo que ajeita. Importante é mostrar o amor que sente pelo clube do coração. São mais de 100 mil pessoas gritando e rezando pela vitória do time amado. Por dentro, nos bastidores, a expectativa e a euforia são as mesmas. As cabines de rádio e TV são super disputadas. Até Mônica Santoro, mulher de Romário, veio assistir o jogo acompanhada dos filhos. Mônica, você sempre foi vascaína, agora virou a casaca, Flamengo? Claro, onde Romário estiver, você torceu para ele. Quais são as suas expectativas para a partida do Fla-Flu? Ah, eu tenho muita esperança que o Romário vai fazer dois golaços aí e vai levantar essa torcida linda. Apesar da grande rivalidade entre as duas equipes, essa partida ainda terá um sabor mais especial. De um lado, a estreia oficial de Romário, simplesmente o melhor jogador do mundo. E do outro, o carrasco, o tricolor, Ezio, que sempre deixa pelo menos um golzinho no rubro negro. Para assistir essa partida, os torcedores terão que ter nervos de aço. Logo aos cinco minutos, Sávio bate córner e o Ellerson com segurança evita o gol. Uma bonita jogada, Luiz Antônio quase faz o primeiro do jogo. A bola passou por cima do travessão, para a sorte do goleiro Adriano, que estava adiantado. Depois de muitos passos errados, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, o zagueiro Lima quase estraga a festa tricolor dessa furada incrível. E a galera pediu pênalti em cima de Sávio. No finalzinho, um susto para os rubro-negros. De Jair mandou um balaço, mas a bola bateu por fora da rede. Aos 46, de novo, o tricolor quase marca com a cobrança de falta de Lira. Primeiro tempo no Maracanã, 0 a 0. No segundo tempo, o Fluminense domina a partida. O meio campailto é o destaque do jogo. Até os 15 minutos, a grande esperança do rubro-negro, Romário, pegou na bola uma vez. Aos 23, o Ellerson faz um defesaço no chute de Nélio. Aos 35, de Jair manda uma bola com efeito, mas Adriano impede o gol. Uma bonita entrada de Edinho, que substituiu o Ezio. Ele cai na área, mas o juiz manda seguir a partida. Aos 43, sufoco na área do Flamengo. O zagueiro Aguinaldo consegue colocar a bola para fora. No final, Charles Guerreiro tenta acabar com o jejum de gols, mas o Ellerson esperto acarrou. Fim de jogo, 0 a 0 no Flaflor. Eu acho que a cada jogo eu vou pegar o Itazabia necessário. Infelizmente, a nossa equipe não conseguiu fazer o gol, que seria mais bonito, né? Mas parabéns pela luta e pelo futebol. Sexta-feira, as pessoas me vaiaram, cobrando a minha saída do time. Eu acho que isso me sensibilizou bastante. Cheguei até a chorar na concentração ontem. E pensando, como é que pode, eu tenho condições de fazer uma boa partida, de voltar a ser o Adriano do passado. Eu acho que eu fiquei muito triste com as vaias, mas a única resposta que eu poderia dar para os torcedores era dentro de campo.